Boa tarde, não sei que hora que vocês vão assistir este vídeo, só fazer aqui uma pequena amostração que eu estou aqui no rio, rio pequeno, ele sai de uma serra, ele desce, vai para ali, só que ele é um rio pequeno ele está sem água, eu vim fazer aqui umas pesquisas sobre ouro, mas aqui é bom, mas não tem água para a pessoa nem dar uma bateada essa pedra aqui, não sei que vocês da para ver o tamanho dela, uma pedra de quase, depois eu vou quebrar ela aqui dentro, ó, bem aqui é rosa, essa parte aqui, quer dizer, aqui está seco, deu umas pelas ali aqui as minhas bagagens aí fica até ruim, dá para a pessoa até saber sobre as pedras, né, também, porque aqui não tem água, eu vou descer mais lá para baixo ali do rio, para ver que eu encontro ali um poço d'água, dá uma... umas bateada, tem pele interessante aqui, mas só caso que não tenha água, essa daqui, essa daqui é preta preta que chega a lumeia, não está nem molhada pois é... é isso aí, né obrigado por aqueles que se inscreveram no meu canal estão me dando uma força é isso aí e é isso aí eu vou parar com este vídeo depois eu gravo de novo pois um abraço, fico com Deus um abraço, vou pegar os amigos e aí